Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu estava dando uma olhada no site, alguns testemunhos de alguns irmãos, e eu tenho me deparado, meus queridos, com muitos testemunhos edificantes, pessoas que dizem que eu creio que Jesus os libertou da escravidão do pecado. E em muitos desses testemunhos, não somente esse, mas outros tantos que eu vejo, eu tenho notado que as pessoas, a impressão que dá é que elas não estão entendendo a palavra do Senhor. Ontem, eu estava assistindo o testemunho da irmã, que ela foi uma prostituta, e um vídeo dela muito edificante, eu adorei, assistindo, assistindo, que Jesus perdoou os pecados dela, pois uma prostituta, ela contribui para muitos divórcios, né? Sabemos disso. E como para Deus não existe o pecado de fulano é pior do que o discípulo, do que o discípulo, todo pecado é pecado para Deus, né? Todos nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, independente do grau de pecado aos nossos olhos, né? Ele é perdoado por Deus. Tanto é que Deus fala o quê na sua palavra? Eu enfatizo e me afirmar sempre isso, gente. Perdoar, né? É difícil, sim, óbvio que é difícil. Mas essa é a pedra angular. Se você quer que seus pecados sejam perdoados, perdoe o próximo. Então, nesse testemunho dessa irmã, olha bem, eu estou falando dessa irmã, mas eu tenho visto muitos outros, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? No testemunho dessa irmã, ela falou que Jesus a perdoou dos pecados dela, que ela se arrependeu, que ela já está oito anos, oito anos, né? Convertida. Que eu creio, eu creio, né? Quem sabe que a pessoa é convertida não é Deus, né? Se a pessoa é salva, não é Deus. Eu sei da minha convicção, né? Agora eu não posso afirmar dos outros, né? Pedro é exemplo. Andou anos e anos com Jesus e não era convertida ainda. Judas andou com Jesus e não foi salvo. O ladrão da cruz, no último instante, no último suspiro de vida, ele foi, o quê? Foi salvo. Então, eu conto a vida e a esperança, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa irmã, eu gostei muito de testemunho dela. Aí o que eu fiz? Entrei no canal dela, comecei a assistir outros vídeos. E um dos vídeos, ela mostrou que ela estava divorciada, né? Não vou entrar aqui no mérito, quem divorciou, quem fez, quem errou, não é isso, tá? Porque ela estava divorciada. Aí, como cada um tem o seu chamado, eu deixei uma pequena mensagem. Né? Uma mensagem bem grandinha, escrita, pra ela. Tudo a palavra do Senhor. E ela, depois, me respondeu, dizendo que se foi da vontade de Deus, tudo bem, né? Eu falei, vontade de Deus? A vontade de Deus não é te dar um outro marido com o seu primeiro conjo vivo. Isso aí, realmente, não é vontade de Deus. Mas vontade de Deus é, sim, restauração. A Bíblia de Gênesis Apocalipse fala em restauração. Não fala em substituição, né? Eu não sei por que, às vezes, eu fico pensando, eu falo tantas coisas, isso tá na Bíblia, né? Mas deixa eu controlar. E a gente vê, essa irmã, ela tá pregando a palavra, né? Abençoadíssima, né? Contribui para o reino. Fala de perdão, fala de um monte de coisa. Aí, acordei hoje com a seguinte coisa, parece que ficou na cabeça dela, né? As coisinhas que eu deixei para ela escritas, né? Ela falou, ah, mas... A palavra diz, por imoralidade sexual, eu estou já liberta para ter um novo matrimônio com a outra pessoa. As pessoas não sabem o que é o português, gente. O que é imoralidade sexual? Eu deixei para ela. Leia, Levítico 18, né? Eu sei que eu tenho um jeito, que eu queria mudar esse meu jeito, mas eu não consigo. Eu não sei falar algo da palavra do Senhor com aquela leveza. Eu sou muito direto, sabe? Paibola. Eu não tenho aquela... Eu não faço ver contorno, eu sou muito direto. Eu confesso com vocês que eu não me agrado muito desse meu jeito, não. Mas, pelo menos eu faço alguma coisa. A gente tem que contribuir um para o outro, né? E eu deixei isso para ela. Então, eu tenho notado Que nessas igrejas a gente não vê pastor pregando sobre perdão, Sobre divórcio, sobre segunda aliança. A impressão que dá, a impressão, gente, tá? Que dá que a grande totalidade dessas igrejas, templos de pedra, Elas não querem perder de sinistras. Porque não falam aquilo que vai desagradar. Porque a verdade vai desagradar. Mas vai levar essa pessoa à compreensão. Claro que quem faz a gente enxergar as coisas é o Espírito Santo. Mas nós temos que fazer essa parte. Então, deixa eu dar uma lida rapidinha. Palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a palavra de um canal de youtuber, não é a minha palavra. Não é a palavra do pastor da tua igreja, Do teólogo famoso, tá? É só ler e entender. Olha como é que estão as igrejas hoje. Pessoas adorando, levantando mão para os templos. É assim que estão as igrejas. Preste atenção no que o Senhor Jesus falou. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor Que semeou boas sementes em seu campo. Boas sementes. Enquanto os servos dormiam, Seu inimigo veio, Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, O joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram, O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, Amarrem-no em feixes e quimem-no. E, depois, guardem o trigo no celeiro. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. Quem é o inimigo? É Satanás. Quem é o... Como as igrejas estão hoje? Estão cheias de inimigos. Pastores pregando heresia. Gente, eu não estou generalizando. Claro que no mundo, graças ao bom Deus, há exceções. Mas está difícil, hein? Está difícil. É que eu estou querendo ser educado aqui. Agora vamos ler Mateus, capítulo 7, versículo 22 ao 23 que diz. No dia do juízo, do juízo, tá? Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? É o que acontece nas igrejas, né? Em canais de YouTube. Pessoas dizendo ser pastores. Pessoas se auto-intitulando pastores. Dizendo, é... Não! Você pode se casar de novo. Deus perdoou seus pecados. Deus perdoou seus pecados. Vida que segue, né? Casa-se com o varão da igreja. Que Deus vai abençoar. Mentira! Mentira! Tá? Pura mentira. Tanto é que em Lucas 16, 18, diz o quê? Vamos lá. Vamos abrir aqui Lucas 16, 18. Vou mostrar a vocês o que que Lucas 16, 18 fala. São vários versículos, tá? Só estou... Para não perder muito tempo nesse vídeo, eu já fiz vídeo sobre isso. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete autotério. Se divorciou, casou com outra mulher. Comete autotério. E o homem que se casa com a mulher divorciada também comete autotério. Vamos supor, até a coitada que foi largada. Ela foi largada. Ela não quis o divórcio, mas o marido ela largou. Quem se casar com ela, comete autotério também. Quer dizer, são mais dois, uma autotério. Ela e ele. E o suposto amante. Vocês estão entendendo? Como é que estão as igrejas hoje? Como é que estão as igrejas hoje? Então, continuando para terminar o versículo de Mateus 7. Eu, Jesus, falando, não é o pastor da tua igreja, não é o canal do YouTube, não sou eu, não é ninguém. Porém, responderei. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Vocês, pastores. Vocês que gostam de pregar mentiras, heresias, para suas igrejas estarem cheias de deslizistas. Vocês que vieram a esse mundo para não desagradar o homem, para desagradar a Deus. Agora, tem uma parte, uma parte em Lamentações, que diz muito bem sobre vocês, falsos pastores. Que diz assim, Seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras. Não lhe mostraram seus pecados para salvá-la do exílio. Em vez disso, anunciaram mensagens enganosas e a encheram de falsas esperanças. Lamentações, capítulo 2, versículo 14. Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu espero que esse vídeo, ele chegue aos ouvidos das ovelhas do Senhor. Porque aquele não é ovelha, é porque Deus tem seus escolhidos desde a fundação do mundo. Somente as ovelhas do Senhor vão escutar a verdadeira palavra. Então, nesse mundo está cheio de pessoas falando que Deus salvou eles do pecado, da escravidão. Sim, sim. Mas tem muita gente que está com remorso, não está arrependida. Entende? Ah, eu recebi o Espírito Santo. Como que recebo o Espírito Santo, se não mostra através das suas obras na sua fé? Tá? Olha, eu não tenho medo de falar aquilo que eu creio. Eu não vim aqui para agradar nenhum pastor de igreja. Eu não vim aqui para agradar nenhum canal de youtuber. Tanto é que os meus vídeos eu não peço nem curtida nem nada. Não estou nem aí se eu não dar curtidas ou não. Eu só quero pregar a palavra, tá? Doa quem doer. Fiquem com Deus.